Olá. No dia 15 de novembro de 1904, a data em que se completava o 15º aniversário da Proclamação da República no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, que era sua capital federal, amanheceu cercada. Navinhos da Marinha Nacional se espalhavam por todo o litoral com as suas armas voltadas para os diferentes bairros, especialmente para a região portuária, os bairros da Saúde e da Gamboa. Em terra, as tropas do Exército e da própria Marinha ajudavam a polícia a conter uma série de distúrbios urbanos que vinham se verificando na cidade desde o dia 10 de novembro de 1904, a exatos 120 anos, configurando aquilo que viria a ser conhecido posteriormente como a revolta da vacina. Ao longo daqueles cinco ou seis dias, a cidade foi tomada por uma série de manifestações populares, com grupos que viravam bondes, atacavam os postes de iluminação, se voltavam contra a polícia, tentavam mesmo tomar alguns postos e delegacias de polícia, num conflito violento que poucas vezes tinha se enxergado com tanta intensidade na capital federal. Esse conflito ficou conhecido como a revolta da vacina, porque a força principal a articular os revoltosos era o combate a um projeto de vacinação obrigatória que tinha sido instituído, pelo qual, pelo menos do qual se discutia naquele contexto a partir de novembro de 1904. É para contar a história dessa revolta e principalmente a história dos participantes dessa revolta, que eu, Leonardo Afonso de Miranda Pereira, da PUC do Rio, vou tentar acompanhar com vocês essa discussão. Para que a gente possa entender o que acontecia no Rio de Janeiro em novembro, a gente precisa retomar um pouquinho a reflexão sobre a história da vacinação obrigatória para alguns meses antes, quando, no dia 31 de agosto, o Congresso Nacional aprovou um projeto que tornava obrigatória a vacinação antivariólica. Naquele contexto, a varíola era uma epidemia que atingia muito intensamente a capital federal, junto com outras, como a febre amarela e a peste bubônica, mas, no caso da varíola, a vacina se mostrava abertamente o meio profilático mais eficaz para combater a proliferação da doença. Por conta disso, esse projeto, aprovado no dia 31 de agosto, determinava a vacina como algo que devia ser compulsório, que devia ser obrigatório, gerando, já naquele momento, certo descontentamento em vários setores da imprensa, em vários setores da intelectualidade e até do mundo médico, que se colocavam contra a proposta de que a vacina se tornasse, de fato, obrigatória. De início, a aprovação desse projeto não gerou maiores consequências. Do dia 31 de agosto em diante, isso não gerou nenhum tipo de manifestação de rua, mas isso muda quando, no dia 9 de novembro daquele ano, o jornal A Notícia publica o que seria um projeto de regulamentação dessa obrigatoriedade da vacinação. Era um projeto que estava sendo discutido pelo ministro JJC Abra, numa reunião fechada, e o documento vazou e o pessoal da notícia publicou em primeira mão o documento, que ainda não era oficial. Mas o documento, a publicação desse documento, bastou, serviu de senha, para o início de uma série de manifestações de rua que se iniciaram já no dia seguinte. Frente ao alvoroço causado pela publicação desse projeto de vacinação obrigatória, se convocou para o dia seguinte, no Lago de São Francisco, uma manifestação dos vários grupos descontentes com essa ideia de que se tornar compulsória a vacinação, que eram, até aquele momento, mais ou menos dirigidos por certos grupos políticos, grupos de interê, grupos de médicos, inclusive, grupos militares, que, em oposição ao governo do Rodrigues Alves, se colocavam na trincheira contra o projeto de vacinação obrigatória. Acontece que aquela manifestação convocada para o dia 10 de novembro, no Lago de São Francisco, acabou por atrair uma multidão muito maior do que aquilo que aquelas supostas lideranças podiam imaginar. Muito maior e muito mais entusiasmada, muito mais revoltada. Frente à demora de aparecer alguém para discursar, alguém que dirigisse a manifestação, com o público se acumulando e se radicalizando, a polícia acaba por intervir com grande violência, dispersando a manifestação com força, como mostra essa imagem publicada na revista O Malho daquele mês, que deixa a gente ver, por um lado, a diversidade dos manifestantes. É possível enxergar ali, desde senhores bem vestidos, com chapéu Panamá e outras coisas mais, até vários outros manifestantes com roupas mais simples, vários com traços negros, todos misturados ali, de início, naquela mesma confusão. Pois aquele ato, e a repressão violenta da polícia, aquele ato, foi a senha para se iniciar distúrbios que, ao se dispersar do Lago de São Francisco, começariam a se espalhar por toda a cidade. Logo, a Praça Tiradentes, perto, que é o Largo do Rossio, também começam a ser palco de todo tipo de conflito que, gradativamente, ao longo dos dias seguintes, se espalharia pelas mais diversas regiões da cidade, concentrados naquilo que era a região central, mas, ao longo do dia, já nos dias seguintes, nos dias 11 e 12, também aparecendo em regiões mais distantes, como os subúrbios ou como Copacabana. O fato, porém, é que esses distúrbios generalizados causavam uma comoção na imprensa e nas autoridades públicas, que já naqueles primeiros dias, no dia 11 e 12 de novembro, configuravam aquela revolta como um grande problema público, um grande problema de ordem social. O problema se torna ainda mais intenso quando, nos dias seguintes, no dia 13, 14 e 15, quando as manifestações continuavam a acontecer por toda a cidade, elas acabam por se concentrar numa região mais específica da cidade, que é justamente aqueles bairros em torno do porto do Rio de Janeiro. Se, de início, então, a manifestação, nos primeiros dias, a manifestação se concentrou nessas áreas da região central da cidade, que, naquele momento, eram objeto de um intenso esforço de reforma urbana, que tentava modernizar a cidade, fazendo daquele espaço modernizado, aquele espaço reformado, uma espécie de farol da modernidade que a República desejava construir para a nação. O fato é que, ao se espalhar para a região portuária, a revolta ganhava um contorno ainda mais alarmante do ponto de vista das autoridades. Colocado à margem desse esforço de modernização da capital federal, ele estava, literalmente, no canto desse processo de reforma que atingiu o centro, a região central da capital, os bairros portuários, como a Saúde e a Gamboa, concentravam grande parte dos trabalhadores mais pobres da cidade, boa parte deles afrodescendentes em uma sociedade que havia, muito recentemente, acabado com a escravidão. Por conta disso, foi nesses bairros da Saúde e da Gamboa, no qual já existia, por exemplo, com uma grande ocupação, o Morro da Providência, já chamado naquele contexto de Morro da Favela, foi no momento que a revolta se concentra nesse espaço da cidade, que ela passa a se mostrar mais perigosa do ponto de vista das autoridades, dos intelectuais e dos jornalistas do período. De fato, a região da Saúde, a região dos bairros portuários da Saúde e da Gamboa, passava, sim, a concentrar um medo que era presente em toda a revolta, desde os seus primeiros dias, mas que, nos seus momentos finais, ganhava claramente a marca daquele bairro, a marca negra associada àquele bairro, que passa a ser visto pelas autoridades e pela imprensa como o espaço do maior perigo. Segundo a Gazeta de Notícias, numa matéria publicada no dia 16 de novembro, naquele bairro, os manifestantes haviam levantado barricadas, interceptado a passagem das cavalarias. Na altura dos morros que formam a garganta, sobre os muros das casas, os populares tomaram posições, tendo antes feito grande munição de pedras e telhas. Canos de ferro armados como canhões, revólveres, facas, garruxas, espingardas e até carabinas eram usadas pelos populares que guarnecem aquelas fortíssimas posições. A imagem assustadora construída pela Gazeta de Notícias, dava a entender que se iniciava ali um foco rebelde de grande perigo. Um foco rebelde que ameaçava a capital federal e a própria república frente ao desafio que ela lançava à ordem republicana, mas principalmente frente ao perfil social e racial daqueles que se concentravam nesse momento nas barricadas colocadas na região portuária. A imagem acabada desse medo viria a se expressar na figura de um tipo que foi valorizado e foi publicizado pela imprensa como um líder suposto da revolta, que seria um certo prata preta, que era um sujeito conhecido da região da saúde, mas ao qual a imprensa passa a atribuir uma liderança, uma liderança perigosa expressa nessa caricatura da revista O Malho, do dia 26 de novembro de 1904, na qual o prata preto aparece como um fantasma pairando sobre a região central, um fantasma assustador, com armas na mão, com um perfil negro claramente definido, que representava em sua própria imagem o perigo associado àquele espaço e àquela revolta no bairro da saúde. Ali se passava a se configurar o que a imprensa do período passava a chamar do Porto Arthur da Saúde. A referência, em meio à guerra russo-japonesa, era ao porto russo que tinha resistido mais intensamente à invasão japonesa, um porto que tinha finalmente sido conquistado pelo japonês, mas que apresentou a mais heróica resistência até o final. Então, nesse contexto, a associação com o Porto Arthur mostrava o medo que as elites da cidade passaram a ter daquele espaço em meio a uma revolta que era causada pela obrigatoriedade da vacinação. Do ponto de vista da imprensa, era claro que se tratava de uma revolta alarmante. Se desde os primeiros dias da revolta, já nos dias 11 e 12, jornais como o País e o Correio da Manhã traziam a revolta para suas primeiras páginas, contando os casos de ataque aos bondes, de ataque aos aparelhos públicos, de ataque à polícia, o fato é que foi nos dias finais da revolta que dois episódios coetâneos acabavam por definir mais claramente o perigo da revolta. Primeiro delas, o fato de que, já no dia 15, os alunos da escola militar tenham sim subordinado e tenham marchado para a região central numa tentativa de golpe que visava derrubar o governo do Rodrigues Alves. Junto a esse medo da revolta dos alunos militares, no entanto, a Gazeta de Notícias fazia questão de apontar numa manchete de proporções muito maiores, que costumava ser a ênfase das manchetes no período. Elas apontavam o perigo das barricadas e trincheiras que estavam sendo armados na região portuária da saúde, mostrando ali que existia um foco de perigo que devia ser combatido de uma maneira mais intensa. Assim, se configurava uma revolta de sujeitos muito diversos, que envolveu, certamente, motivações muito diversas e que se apresenta como uma espécie de enigma para os historiadores, na medida que é uma revolta de difícil compreensão. Para entendê-la, precisamos tentar botar o que estava, colocar em contexto o momento de erupção da revolta, que era justamente aquele momento ainda de afirmação da Ordem Republicana em seus primeiros tempos. Nesse primeiro momento, a Ordem Republicana viria a calar um esforço de luta por cidadania que havia se verificado desde a década de 1870 do século XIX, em meio àquilo que ficou conhecido como movimento abolicionista. Ora, à medida que a Ordem Imperial dava claros sinais de falência e que a própria escravidão já se mostrava, já se mostrava uma instituição difícil de se perpetuar, num contexto em que o Brasil foi um dos últimos países do mundo ocidental a abolí-la, ficava evidente a necessidade de busca de outros meios de organização social, seja do ponto de vista das elites imperiais, das oligarquias que a compunham, seja do ponto de vista dos próprios afrodescendentes, dos próprios escravizados e seus descendentes, que participaram ativamente de um movimento abolicionista que visava muito mais do que a simples liberdade jurídica do escravizado. Como mostram muitos autores desse campo, o movimento abolicionista das décadas de 70 e 80 rapidamente se juntou a um esforço de luta por direitos, de luta por cidadania, por parte dos próprios escravizados, que viria a se manifestar justamente em passeatas, em manifestações de rua, como uma forma de pressionar os políticos e as autoridades imperiais em favor da conquista não só da liberdade jurídica, mas também de direito de cidadania por parte desses ex-escravizados e seus descendentes. É um pouco no bojo desse processo que a gente pode ver surgir no Rio de Janeiro, já na década de 1880, uma certa tradição de revolta popular urbana que teve como um de seus primeiros marcos, ainda naquele ano de 1880, uma grande movimentação popular causada por uma proposta de um imposto sobre os bondes que ficou conhecido como o imposto do Vintém. Era uma proposta de um imposto de vinte centavos sobre o valor dos bondes que, embora se tratasse de um valor pequeno, bastou para causar uma enorme mobilização social na cidade que envolveu, já naquele momento, grupos sociais muito diversos. Como era padrão nesse tipo de manifestação, a polícia agiu com grande virulência na repressão às manifestações públicas, gerando um contexto de embate muito claro, que talvez tenha sido das primeiras expressões diretas de uma insatisfação popular que se manifestava com atos de violência e com confrontos físicos pelas ruas da cidade. Ora, era essa tradição de luta por direitos através de manifestações urbanas que viria a se manifestar, já nos primeiros anos da República, em vários episódios semelhantes. Em 1901, por exemplo, o aumento dos preços dos bondes por parte da Companhia São Cristóvão, que dominava o transporte urbano na cidade, foi o bastante para gerar ataques dos populares aos próprios bondes, a derrubada de bondes e uma manifestação que acaba por se colocar abertamente contra aquela possibilidade de aumento, usando meios físicos, usando uma manifestação, uma atuação direta dos próprios revoltosos em busca do seu direito de não experimentar esse aumento. No ano seguinte, em 1902, era a vez de uma revolta de rua se manifestar contra o aumento, contra o monopólio da carne e o aumento muito impressionante do valor das carnes que era experimentado então. Os populares passaram a cercar as carroças dos comerciantes que tinham esse monopólio, algumas chegaram a ser jogadas ao mar e mais um tipo de ato de rua feito explicitamente por populares, uns atos que não tinham grupos específicos ou sujeitos específicos que os liderassem, mas que mostravam essa certa tradição de luta nas ruas em busca daquilo que os manifestantes consideravam seres seus direitos. É nesse contexto de lutas em torno dos elementos que marcavam a experiência dos trabalhadores da cidade que a gente deve tentar entender o que aconteceu em novembro de 1904 no Rio de Janeiro. Naquele contexto, um grande problema sanitário da cidade era a proliferação de grandes epidemias, principalmente as epidemias de febre amarela, de peste bubônica e da própria varíola, que era aquela que em 1904 se manifestava com maior força. Os dados da Diretoria Geral de Saúde Pública daquele ano deixavam isso muito claro. Enquanto a febre amarela e a peste bubônica diminuíam suas vítimas de modo intenso, era a varíola que se apresentava então como o maior perigo sanitário para a população carioca, para a população da cidade. Acompanhando mês a mês o desenvolvimento dessa doença, como nesse quadro da própria Diretoria Geral de Saúde Pública, dá para perceber que essa é uma epidemia que vinha justamente no segundo semestre de 1904, aumentando enormemente, passando dos 54 casos de varíola registrados em janeiro para os 232 que apareciam em dezembro. Então era em meio a uma grande epidemia de varíola que vitimava muita gente, mesmo no universo dos trabalhadores, que o tema da vacinação viria assumir um protagonismo nos debates dos jornais e dos intelectuais do período. Felizmente, àquela altura, os que tentavam combater a varíola já contavam claramente e abertamente com uma solução que era a possibilidade do uso da vacinação, visto como o único meio profilático eficaz para combater a vacinação da varíola. Numa notícia publicada ainda em abril de 1903, um redator do Jornal do Brasil tratando da epidemia de varíola comentava, não há moléstia que mais facilmente possa ser evitada, basta recorrer à vacinação, meio simples, fácil, inofensivo e sempre eficaz. Então se para atacar as outras epidemias que graçavam pela cidade, como a febre amarela e a peste bubônica, o meio de atacá-la seria combater os agentes transmissores desse vírus, dessa epidemia, seja o ratos ou os mosquitos, no caso da varíola transmitida pelo ar, a forma eficaz seria somente a vacinação. O problema, no entanto, é que a vacinação não é um meio de proflaxia individual. A vacinação, para que pudesse, de fato, gerar seus efeitos celulares, ela precisava ser uma vacinação coletiva, ela precisava ter uma base social muito ampla, o que até aquele momento não tinha se atingido tão plenamente. Embora já existisse a prática da vacinação, ela não chegava a atingir a uma parte suficiente da população para evitar a propagação da epidemia. É nesse contexto que começa a se discutir a necessidade de tornar a vacinação obrigatória. Aquela mesma notícia do Jornal do Brasil terminava comentando. Convém não esquecer que a vacinação é obrigatória pelo decreto número 68 do governo previsório e pelas leis municipais em vigor, sendo a infração punida com a multa de 50 e assim por diante. A ideia fundamental era a afirmação de que a obrigatoriedade já estaria colocada pela aprovação daquela lei em agosto pelo Congresso Nacional. E, já naquele momento, no entanto, a recepção a essa vacinação obrigatória, como está na charge do próprio Jornal do Brasil de 1906, partia do princípio que a obrigatoriedade da vacinação seria uma violência, seria um atentado contra a liberdade individual, como mostra aqui essa charge na qual os médicos estão meio à força pegando um popular e o vacinando para o seu completo descontentamento. O fato, porém, é que até esse momento a simples aprovação do projeto não chegou a gerar resultados, não chegou a gerar maiores manifestações. Como foi dito, foi a publicação do projeto que teoricamente regularia essa obrigatoriedade da vacinação que foi a senha para o início desses estudos. E o que dizia esse projeto? Qual era a regulamentação buscada para a vacinação obrigatória? Basicamente, o projeto reafirmava no seu artigo 1º a ideia que já estava na lei de que a vacinação contra varíola seria obrigatória para todo mundo e que deveria ser feita nas crianças até seis meses e em todas as pessoas que, nos últimos anos, nos últimos seis anos, não tivessem sido vacinadas. Mais do que estipular novamente essa obrigatoriedade, no entanto, o texto do suposto projeto determinava penas e proibições que atingiam diretamente a experiência daqueles que, por ventura, não tivessem vacinados. O artigo 6º, por exemplo, definia que seria... Não, desculpa, o artigo 24 definia que todos os colégios, fábricas, oficinas, asilos e estabelecimentos congêneres deverão possuir um livro em que estejam consignados os nomes das pessoas nele reunidas, a data da vacinação ou revacinação e o número do registro. Então, para trabalhar numa fábrica, para entrar em um asilo, para frequentar um colégio, tudo isso, o sujeito precisaria ter o seu comprovante de vacinação. No artigo 25, estava dito que em nenhuma construção ou obra, quer particular, quer pública, poderão ser admitidos pessoas que não tenham sido vacinadas, evitando que as pessoas sem vacinação conseguissem um emprego nesse um dos ramos que mais contratava gente no Rio de Janeiro. No artigo 26, era dito que ninguém poderia ser qualificado eleitor, inscrever-se em concurso, ser nomeado para a Guarda Nacional ou fazer parte do Exército e da Armada sem estar vacinado. E no artigo 31, era definido que era proibido até mesmo se dormir ou ocupar casas de cômodo, pensões, hotéis e estalagens sem o comprovante da vacinação. Tudo isso mostrava um regulamento, apontava para um regulamento que, de fato, tolia as possibilidades práticas de um sujeito que não quisesse se vacinar, que teria inviabilizada sua vida prática. Para piorar, o artigo 6 do projeto ainda definia que, além da vacinação, além de ter obrigatoriamente vacinado, todo indivíduo deveria apresentar-se ao médico vacinador, no mínimo no sexto dia e, no máximo, no oitavo dia que se seguir a vacinação ou revacinação, que era um meio de estimular e de continuar o processo de vacinação, pegando a pústula e garantindo a viabilidade da continuidade da imunização. Foi esse regramento que, de fato, começa a gerar a revolta que se manifestaria no mês de novembro de 1904. Era, de fato, uma revolta que pegava muito claramente não só os setores da elite da cidade, vários grupos políticos, vários grupos intelectuais que se mostravam contrários ao projeto de vacinação obrigatória pelos motivos mais diversos, a começar pelo próprio princípio liberal de que não via no Estado o direito de se intrometer na vida pessoal, em decisões pessoais, como aquela que obrigava a vacinação, seja mesmo por questões médicas, que apontavam para as dúvidas ainda existentes no campo da medicina profilática. Mais do que eles, no entanto, ficava evidente nos testemunhos da época que essa revolta contra a obrigatoriedade da vacinação tinha como um dos seus sujeitos principais os trabalhadores da cidade, especialmente os trabalhadores afrodescendentes da cidade, que são aqueles que passam a aparecer na imprensa do período como alguns dos principais opositores a qualquer proposta de vacinação. Em duas charges da revista O Malho, publicada justamente em novembro de 1904, esse perfil social e racial dos que mais se opunham à vacinação ficava evidente. Numa delas, chamada Ensaios do Pessoal da Lira, um homem e uma mulher negra conversavam, deixando explícita, do ponto de vista do caricaturista, a oposição desses grupos negros representados de forma racializada, com uma fala errada que tentava reproduzir supostamente o modo negro de falar, mas no qual se manifestava abertamente o descontentamento popular com ato. Esse homem negro falaria para a sua amiga, menos esse, nosso futuro vai entrar na vacina obrigatória, menos esse seu criado, Matias, que não deixa ninguém lhe botar as unhas. Espalhe o pé que nem os doutores vão se escafeder todo, espalhe o pé que os doutores vão se escafeder tudo na minha frente. Sai cinza, tia Zenoverda. Então, assim, na forma racializada e preconceituosa de apresentar a opinião desse homem negro, o que está dito claramente é a sua intenção de reagir com violência ao projeto de vacinação. O mesmo acontece na outra figura, na charge chamada Iassink se fala, no qual um outro personagem com traços negros claramente marcados, aparece com armas e um porrete na mão, pronto a atacar os agentes da saúde pública que ameaçassem vaciná-los. De fato, se configurava, sim, uma animosidade em relação à vacina, cujo sentido é difícil de compreender. Se nos outros casos de revolta urbana que eu citei agora há pouco, se tratava de uma revolta que se voltava contra elementos que, de fato, dificultavam a vida dos trabalhadores da cidade, seja o aumento do preço do bonde, o aumento do preço da carne, elementos que diretamente influenciavam na experiência dos trabalhadores urbanos do Rio de Janeiro, no caso da revolta da vacina se tratava de uma norma que, na verdade, viria a evitar um tipo de epidemia que costumava vitimá-los com grande intensidade. A revolta contra a vacinação obrigatória se apresenta assim como um enigma que, de lá para cá, os historiadores, de maneira geral, têm tentado responder por caminhos diversos. Afinal, por que motivo uma população que seria beneficiada do processo de vacinação, que seria imunizada contra uma doença que a vitimava com grande intensidade, teria reagido tão intensamente contra uma proposta que, no fundo, visava melhorar a saúde pública e que, da qual certamente essa população ia se beneficiar. Desde o período da revolta, se inicia assim uma tentativa no mundo letrado de tentar entender os motivos que levaram a esse descontentamento popular, em percepções que, já naquele momento, geraram interpretações diversas que vieram a se afirmar posteriormente na historiografia sobre a revolta da vacina. A primeira dessas interpretações, muito forte na imprensa do período, é aquela que ligava os atos de rua e a violência das manifestações de rua a uma espécie de fruto da manipulação da vontade popular por parte de lideranças políticas e lideranças intelectuais dispostas a desgastar o governo de Rodrigues Alves. Ora, estando a república ainda nos seus primeiros anos, as lutas e as disputas pelo sentido que essa república viria a ganhar, que se expressavam desde o momento da proclamação, em 1889, se mostravam ainda mais intensas. Se, pelo menos desde o governo do Campo Salles, se tinha armado uma ordem republicana que garantiria a hegemonia dos políticos liberais ligados ao café na ordenação daquela república, deixando de lado os intuitos e os projetos republicanos de outros grupos, como os positivistas ou como os republicanos mais radicais, ditos jacobinos. O fato é que, em meio ao governo do Rodrigues Alves, essa oposição veio efetivamente a se manifestar de maneira intensa ao redor da campanha contra a vacinação obrigatória. Nesse contexto, vários grupos políticos chegam a organizar ligas contra a vacinação obrigatória, chegam a estimular a revolta popular como uma forma de desgastar o governo de Rodrigues Alves. Isso está presente muito claramente na imprensa do período, como mostra essa charge publicada na revista O Malho naquele ano. Na charge aparecia uma figura, sobre o morro aparecem duas figuras, uma delas representando um desses políticos, um político que era um antigo militar, muito influenciado pelo positivismo, que era o Lauro Sodré, que aparece na imagem segurando uma grande pedra chamada Liga Contra a Vacina Obrigatória, junto com outra figura representada como o Zé Povinho, que era uma representação habitual da caricatura para falar da vontade popular. Os dois juntos seguravam, então, uma grande pedra chamada Liga Contra a Vacina Obrigatória, debaixo da qual apareciam as figuras do Rodrigues Alves, o presidente da República, responsável por patrocinar a grande reforma urbana experimentada pela cidade naquele momento, mas também responsável por definir a proposta da higiene pública sob o comando de um médico, que é o Oswaldo Cruz, que aparece junto a ele na imagem, os dois segurando uma grande seringa na qual está escrito a vacina obrigatória. Na legenda da imagem, o recado ficava claro. O Zé Povinho, o Zé Povo, falava para o Lauro Sodré, Cuidado, Sr. Lauro, olha que se o calhau cai, esmaga a seringa e os seringadores, como se esmaga um rato. E o Lauro Sodré respondia para ele, Tolo, deixa cair, deixa esmagar, é a pedra que rola na montanha. Embora a imagem colocasse o Lauro Sodré do lado do povo segurando a Liga Contra a Vacina, a posição que eles aparecem na imagem deixava evidente que quem controlava a ação, quem podia de fato derrubar a pedra, era o Lauro Sodré. A imagem supunha, então, uma certa ideia de manipulação popular que teria em lideranças políticas de oposição ao Rodrigues Alves, como o próprio Lauro Sodré, os seus protagonistas. Essa ideia estava configurada por um cronista do jornal O País no dia 17 de novembro que falava, pobre gente explorada, instrumento inconsciente de um grande mal. Então, frente à dificuldade de compreender o motivo de uma revolta popular contra algo que melhoraria a saúde popular, essa leitura dos contemporâneos, que viam ali uma simples manipulação por não ver naqueles trabalhadores nenhuma lógica capaz de explicar a intensidade daquela revolta, eles passam a ver naquilo a expressão completa da incapacidade política desses trabalhadores que simplesmente seguiriam as opiniões e as provocações dos opositores do governo. Presente entre os contemporâneos, essa ideia se torna efetivamente a primeira, uma das primeiras leituras historiográficas, uma das primeiras explicações historiográficas sobre a revolta. Escrevendo em 1957, Leôncio Basbal afirmava que a revolta foi um movimento de natureza essencialmente econômica, mas no decurso dessa luta de caráter sumamente popular, alguns políticos entraram a manobrar no sentido de transformá-la num golpe de força para derrubar o governo Rodrigues Alves. O principal chefe dessa intentona foi o antigo governador do Pará, Lauro Sodré, apoiado pelo general Travassos. Sobre o movimento, disse Rui Barbosa, é um movimento deliberado de se apoderar imediatamente do governo. Os chefes do golpe de força tentaram aliciar trabalhadores, que foram lançados à rua para reforçar a luta contra as forças do governo. Essa interpretação, ela reproduzia assim o que era uma explicação primeira dos próprios contemporâneos e da própria imprensa contemporânea para a força daqueles distúrbios. Era inequívoco que essa explicação guarda uma grande força e um grande sentido de verdade. Você tinha, de fato, naquele contexto, grupos oposicionistas ao Rodrigues Alves que faziam da campanha contra a vacina obrigatória um mote de desgaste político do governo. A começar pelo jornal Correio da Manhã, dirigido pelo Edmundo Bittencourt, que foi um dos primeiros a promover a campanha contra a vacina obrigatória. Desde agosto, setembro, eles tentavam alimentar essa polêmica, trazendo depoimentos, descrevendo artigos que abertamente se opõem à vacina como uma forma de desgastar um governo do qual eram opositores. Mais do que isso, a gente podia ver também certas associações como o apostolado positivista. Os positivistas eram um grupo que tinha tido muita força na proclamação da república e que acabaram com a construção da ordem republicana a partir do Campos Salles e deixados de lado. Os positivistas também tentavam explorar abertamente o projeto de vacinação obrigatória, se colocando contra esse projeto e chamando a atenção do povo para a necessidade de combatê-los. A gente tinha até mesmo nesse contexto vários políticos que passam a tentar desacreditar a vacina como modo profilático contra a varíola, como uma forma de desgastar o governo. Por interesses políticos restritos, figuras como o Carlos Teixeira Brandão lançavam das tribunas da Câmara as afirmações mais descabidas como uma forma de atacar o governo Rodrigues Alves. O Carlos Teixeira Brandão falava na sessão do Congresso, dia 26 de agosto de 1904, que na Suíça era vacinação obrigatória em toda a federação. Foram promovidos mitins para protestar contra a obrigatoriedade da lei e o resultado foi que no cantão de Zurique suprimiu-se a vacinação obrigatória. Quando um deputado o desmente, falando nunca foi obrigatória, ele está dizendo, você está inventando, é uma mentira o que você está dizendo, ele responde, não posso afirmar absolutamente a vossa excelência a verdade inteira do que acabo de dizer, pois é fato que já li há muito tempo, mas terei ocasião de voltar ao assunto. A exploração política da vacina, ao arrepio dos interesses da saúde popular, foi assim de fato um elemento marcante daquele episódio. Acontece, porém, que no momento em que efetivamente a revolta popular se espalha pelas ruas, essas lideranças mostravam não ter sobre elas nenhum controle. Desde o primeiro ato, no dia 10 de novembro, um ato chamado por essas lideranças, se caracterizou um descontrole da multidão que fez com que rapidamente essas lideranças recuassem, abrindo mão da ideia de que estavam dirigindo quem quer que seja e tentando, pelo contrário, promover a pacificação e o fim dos conflitos. O próprio apostolado positivista, que se mostrava tão abertamente em favor da reação popular contra a obrigatoriedade da vacina, lançava naquele contexto, no dia 16 de novembro, o manifesto pelas ruas, distribuído pelas ruas, pedindo abertamente ao povo que renuncie inteiramente ao emprego de todos os meios violentos e ao governo que tentasse respeitar as liberdades públicas. Ficava claro nesses pedidos das supostas lideranças pelo fim das manifestações que, de fato, elas não tinham controle nenhum sobre a multidão. Enquanto as lideranças tentavam dispersar o movimento, ele, de fato, se dispersou, se espalhando pela cidade inteira com uma intensidade ainda muito maior, mostrando que se aquela tentativa de exploração política existiu, ela estava muito longe de poder explicar a força e a virulência das manifestações populares que se seguiram. Um exemplo disso é o próprio fato de que, na imprensa do período que tentava, se fazia partidária dos ideais do Rodrigues Alves, que, portanto, estava defendendo o projeto de vacinação obrigatória, o perigo fosse representado pelas barricadas e ajuntamentos populares que se manifestavam na região da saúde, a região da saúde da Gamboa, porque, supostamente, esses ajuntamentos estariam muito bem armados, muito bem treinados, com treinamento militar, porque seria o simples fruto da exploração da vontade popular por parte desses interesses políticos. A ideia de que, como está no jornal Fluminense, de novembro de 1904, fato, que nas trincheiras de Porto Arthur, quer das trincheiras do Porto Arthur, quer do Morro do Livramento e Praia da Harmonia, estão armados de carabinas, revólves e bombas de dinamite. Você tinha, assim, a suposição de que era um perigo imenso, que explicava o fato de que a própria marinha tenha voltado suas armas contra a região no período. O que se anunciava era uma revolta armada, organizada, contra o governo constituído de Rodrigues Alves. No momento em que os jornalistas conseguem, finalmente, entrar na parte de trás das barricadas, no entanto, como aparece nessa imagem, é uma fotografia de uma das barricadas da região da saúde mais vista por trás, o quadro que se vê é muito diferente. Sem estar com nenhum armamento pesado e nenhum treinamento militar, o que se encontrava ali era uma série de trabalhadores de baixa renda, com roupas simples e sem nenhum armamento, usando como arma somente as pedras das ruas que estão aqui espalhadas, colocando canos, os postes que ele derrubava, eles colocavam nas trincheiras fingindo que eram canhões, mas, de fato, não existia perigo nenhum, não existia forma de organização nenhuma. Ficava evidente que aquele perigo representado por Porto Arthur era um perigo ilusório. Num verso satírico, um literato do período Bastos Tigre brincava com essa ideia. Em vez de balas de combate, a vez lá, sabeis o quê? Com capas de marrom glacê, balas de alteia e chocolate. E, para cúmulo da troça, em vez de belicosos canhões, os inocentes lampiões por sobre rodas de carroça. Ficava evidente, portanto, que não existia nenhum treinamento, nenhuma manipulação direta da manifestação que se mostrava autônoma em relação à própria vontade dessas supostas lideranças. Outra explicação, também forjada para explicar a revolta, já em período bem posterior, foi aquela que ligava os acontecimentos de novembro de 1904, não a vacina especificamente ou a seus efeitos, mas o próprio desgosto popular em relação aos rumos da República. De fato, se, como eu disse, ao longo da década de 80 existiu um movimento amplo de trabalhadores em busca de direitos, em busca não só da liberdade jurídica, mas também de direitos, a República, de certa maneira, veio atolher essa aspiração de cidadania, constituindo uma ordem que, de forma deliberada, tentava deixar à margem esses trabalhadores afrodescendentes. Isso se configurava de maneiras distintas. Em termos políticos, eleitorais, isso estava dado por uma norma que definia que o voto era facultativo somente àqueles que fossem alfabetizados, uma norma que negava o voto aos analfabetos. Ora, numa sociedade que tinha negado sistematicamente, como político oficial, o direito ao letramento para os ex-escravizados e seus descendentes, essa era uma norma que bastava para excluir grande parte desses sujeitos da própria possibilidade do exercício da cidadania plena, da cidadania política. Então, eles seriam colocados à margem dessa ordem política. Ao mesmo tempo, os primeiros regimes republicanos, baseados supostamente em preceitos científicos, na criação de uma ideia de uma técnica que se dissocia da política e que cria uma norma de verdade que deve ser necessariamente obedecida, passavam a fazer das manifestações populares, especialmente daquelas de marca negra, alguns dos seus alvos principais. As tradições negras passavam a ser atacadas como bárbaras, as formas de cura negra eram criminalizadas no Código Penal, na forma do curanderismo, apesar da popularidade que elas tinham então, e com isso ficaria evidente que a república estaria se voltando contra esse sujeito, suas tradições, seus costumes. Um pouco entendendo esse processo, historiadores como Nicolau Cevcenco passavam a ver assim, na revolta da vacina, uma revolta que não seria propriamente contra a vacinação, ou mesmo contra a obrigatoriedade da vacinação, mas seria uma espécie de gota d'água de uma revolta mais ampla contra a própria república. É o que ele explica num livro de 1984, diz o Nicolau Cevcenco. A revolta não visava o poder, não pretendia vencer, não podia ganhar nada. Era somente um grito, uma convulsão de dor, uma vertigem de horror e indignação. Tratava-se assim para ele de uma das mais pungentes demonstrações de resistência dos grupos populares do país contra a exploração, a discriminação e o tratamento espúrio a que eram submetidos pela administração pública nessa fase da nossa história. Era assim como uma espécie de resistência à ordem republicana que tentava se instaurar, que autores como Nicolau Cevcenco entendiam a motivação da revolta da vacina. Ele diz, portanto, que a sua reação, portanto, não foi contra a vacina, mas contra a história. Do ponto de vista do Nicolau Cevcenco, era uma revolta que não podia vencer. Era um grito de dor contra aquela opressão ao qual esses sujeitos estariam submetidos. E, mais uma vez, é fato que esse tipo de interesse, esse tipo de motivação podia alimentar abertamente a insatisfação popular. É claro que, com toda razão, o Nicolau Cevcenco nota muito bem o fato de que, transformados em alvos da República, esses muitos trabalhadores, especialmente os trabalhadores afrodescendentes, se colocavam abertamente desconfiados de seus preceitos e de suas normas. O modo pelo qual o próprio Nicolau Cevcenco vai explicar e vai tentar demonstrar essa motivação contra a República, no entanto, já é passível de uma reflexão mais profunda. O Nicolau Cevcenco diz que a prova de que a manifestação se voltava contra a modernidade republicana é o fato que tivessem sendo atacados naquele contexto os lampiões da iluminação pública, as obras de calçamento da Avenida Central, que estavam sendo, então, que eram parte importante da reforma urbana, ou mesmo os bondes modernos, os bondes elétricos que eram virados. Isso seria a própria expressão do descontentamento popular com essa modernização. Se a gente acompanha no jornal os acontecimentos daquele dia, no entanto, a gente pode perceber que todos esses elementos compõem uma estratégia prática dos manifestantes, que faziam justamente das pedras das obras da reforma urbana suas armas principais. Ao mesmo tempo, eles fugindo da polícia em vários momentos, iam atacando a iluminação pública para poder se esconder, para poder fugir da perseguição policial. E mesmo os bondes que eram virados, como mostrou aquela imagem anterior, eles eram virados, muitas vezes, como forma de criar trincheiras, de impedir a passagem policial. Então, por mais verdadeira que seja a ideia de que o descontentamento e a desconfiança popular em relação à república podia ser um elemento a alimentar a má vontade dos manifestantes nesse contexto, evidentemente ela não bastava para explicar por que era contra a vacina, contra a obrigatoriedade da vacina que se voltava àquela manifestação. Uma terceira explicação para a força que a revolta da vacina assumiu nas ruas, dado pelos próprios contemporâneos e reafirmada pela historiografia posterior, foi aquela que ligava os atos à chamada questão moral. Frente ao medo e ao descontentamento com o fato de que os vacinadores oficiais, os agentes da saúde pública iriam invadir os domicílios, pegar as suas mulheres e as suas esposas, pegar as mulheres e vaciná-las, se proliferou na imprensa do período. A ideia é de que o descontentamento com essa obrigatoriedade tinha uma conotação moral evidente, expressa, por exemplo, nessa charge do Correio da Manhã do dia 29 de setembro de 1904, na qual um vacinador entra na casa e tenta fazer uma lavagem obrigatória em duas senhoras, numa alusão grosseira ao que viria a ser o projeto de vacinação obrigatória. Essa questão moral, muito levada em conta pelos articulistas da imprensa do período, é que serviu de explicação também na historiografia para uma terceira tese que tentava dar conta das motivações dos revoltosos, que foi aquela defendida por autores como José Murilo de Carvalho, que no Livros Bestializados, de 1987, defendia que o motivo da dimensão e profundidade da revolta da vacina, está exatamente no aspecto que a caracterizava, a justificação moral. A revolta da vacina fundamentou-se primeiramente em reações ideológicas e morais. É nossa tese que foi esse guarda-chuva mortal que tornou possível a mobilização popular de 1904 nas proporções em que ela se deu. Desse modo, o José Murilo parte de uma ideia que estava muito claramente formulada entre os contemporâneos e vê nela uma possível explicação para o fato de que aquela revolta foi especificamente contra a vacina. Por mais força que essa explicação tenha e por mais iluminadora que ela seja, e ela de fato nos permite compreender a oposição de vários dos grupos que estavam nas ruas contra o projeto de vacinação obrigatória, ela não chega a dar conta, no entanto, das motivações de vários outros grupos, especialmente daqueles trabalhadores de baixa renda, dos trabalhadores afrodescendentes, que não experimentavam no seu cotidiano o tipo de privacidade e de recato moral que era compartilhado pelos setores médios ou pelas elites da cidade. Morando em casas de cômodo, compartilhando a vida com vários outros sujeitos, e no caso das mulheres trabalhando fora, estando muito longe da ideia da inviolabilidade do lar, esses grupos não tinham, não compartilhavam da mesma lógica que podia alimentar a má vontade em relação à obrigatoriedade da vacina dos grupos mais ilustrados. Sem se preocupar em entender essas motivações populares, há explicações como a do Zé Murilo de Carvalho, ainda que iluminem dimensões muito importantes da revolta, também não bastavam para dar conta das motivações do conjunto dos que estavam pelas ruas nesse contexto. A gente pode ver assim que a revolta da vacina, pelo seu caráter disseminado, ela não se presta a explicações homogêneas, a explicações únicas. Todos os fatores levantados pela bibliografia são, evidentemente, muito importantes para a gente compreender a força que as manifestações assumiram pelas ruas. Mas eles não ajudam a explicar por que aqueles setores mais palperizados da sociedade carioca, aqueles setores que mais fortemente poderiam se beneficiar de uma proposta de vacinação em massa que evitasse a proliferação da varíola, se colocaram contra o projeto. É preciso assim que a gente recue e tente entender, nas discussões do contexto, as motivações específicas dessa parcela dos manifestantes que acaba por se concentrar, nos últimos dias da revolta, na região portuária da saúde da Gamboa. E, para entender isso, precisamos partir do fato de que, naquele contexto, os debates médicos estavam longe de ter um consenso em torno da própria validade da vacinação. Por mais que você tivesse já afirmado abertamente, naquele mundo, a força da vacinação como uma possibilidade de proflaxia contra a vacina, essa ainda era uma novidade relativamente recente no campo da medicina, especialmente no campo da medicina brasileira. Naquele contexto é que um médico, um jovem médico, que era o Oswaldo Cruz, que foi estudar na Europa, teve a chance de ter lições com o Pasteur, sobre microbiologia, se familiarizando com procedimentos, normas, formas de tratamento, que estavam longe de ser disseminadas ainda no Brasil. Era com a compreensão que ele passa a ter da microbiologia, com a compreensão que ele passa a ter sobre as lógicas da doença e as formas de cura, que ele passa a se destacar na sua volta ao Brasil, como uma das principais autoridades sanitárias no que diz respeito às epidemias. Por esse motivo, ele foi chamado pelo Rodrigues Alves para coordenar a saúde pública da capital federal, enfrentando aquelas que eram as principais epidemias que costumavam agraçar pela cidade, a febre amarela, a peste bubônica e a própria varíola. Ele fez isso como um tipo de saber que, no testemunho do Rui Barbosa, em um discurso pronunciado anos depois, era um saber que representava ainda uma grande novidade. Diz o Rui Barbosa. Voltado para a medicina, que já era a profissão do seu pai e em que se laureou o doutor, ultimando precisamente aos 20 anos de idade o curso médico da faculdade do Rio de Janeiro, começa a dar a ver a propensão das simpatias intelectuais do jovem médico para a microbiologia. O meio, porém, não bastava a cultura das suas grandes faculdades e um ramo de estudos até então entre nós, escassamente explorados. O seu grande centro de atenção estava em Paris, entre a pléiade dos brilhantes investigadores suscitados pelas lições de Pasteur e por obra do seu espírito criador, reunidas na instituição que primeiro dele recebeu o nome. Então é com essa formação em microbiologia, com esses novos conhecimentos médicos adquiridos na França, que o Oswaldo Cruz chega e se torna o próprio rosto da nova forma que a higiene tomava na administração pública republicana. No caso do Oswaldo Cruz, isso veio a se manifestar com enorme sucesso com o qual ele combate primeiro a peste bubônica em Santos e depois a própria peste bubônica e a febre amarela no Rio de Janeiro. Numa intensa campanha que, no caso da peste bubônica, visava a erradicação dos ratos da cidade e, no caso da febre amarela, o combate ao mosquito, ele consegue diminuir sensivelmente os números da epidemia dessas duas doenças. Controladas as duas, os próprios jornais da época passavam a reconhecer que o seu novo desafio, em 1904, era o controle da nova epidemia que se anunciava, a epidemia de varíolo. Então, já a própria caricatura da revista da semana deixava isso claro. O Oswaldo Cruz, à frente, com a roupa de médico, com o traje do médico, tendo atrás dele as doenças que seriam suas inimigas, a febre amarela, a peste bubônica e, mais atrás, aquele que seria o seu novo alvo, que era a varíola. Nesse contexto, se contra a peste bubônica e a febre amarela o meio de combate privilegiado foi o ataque aos animais que eram vetores de transmissão da doença, o rato e o mosquito, no caso da varíola, a novidade trazida pelo Oswaldo Cruz se mostrava naquele momento mais controversa em meio aos debates médicos, que era a ideia da vacina como solução profilática. A própria vacina, ela já era conhecida pelo menos desde o final do século XVIII, quando a vacina, o médico Jenner, observando que as mulheres que tiravam leite de vaca, às vezes, desenvolviam na mão umas feridas semelhantes à da varíola. E, no exame dessas feridas, se verificou, se constatou que aquilo era fruto de uma doença da vaca semelhante à varíola nos homens, mas uma doença que não causava grandes efeitos, não causava maiores estragos no caso dos homens e mulheres. Assim, ele começa a desenvolver um método de profilaxia contra a vacina, que seria a exposição do indivíduo, não mais a um vírus, a uma versão atenuada do vírus da varíola, como era a prática até então, naquilo que se definiu se chamar por variolização. É a prática de você inocular no indivíduo são uma versão atenuada ou já fraca do vírus da varíola para estimular sua própria imunidade. No caso da vacina, esse processo era semelhante, mas com agente diverso. O vírus que era inoculado não era o próprio vírus da varíola, que efetivamente tinha sempre o risco de causar a própria doença, mas o vírus dessa doença da vaca, da vacina, que seria o método mais seguro, mais eficiente de profilaxia. Como resultado da força dessa descoberta, o fato é que nos primeiros anos do século XX, a vacinação vinha se tornando obrigatória em vários países da Europa e da América do Sul. Na Espanha, já em 17 de janeiro de 1903, o rei assinava o decreto tornando a vacinação obrigatória. Em agosto do mesmo ano, a vacinação se tornava obrigatória na Argentina e em dezembro daquele ano era a vez do Chile tornar a vacina obrigatória. Era um pouco então nesse caminho que acompanhava os mais recentes descobertas médicas na profilaxia, na prevenção à varíola, que a Diretoria de Saúde Pública determinava, a partir de 1904, apontava para a vacinação como o meio que seria mais eficaz, mais recomendado de conter a proliferação da vacina. Se criava, sim, uma situação na qual, por um lado, os defensores da vacina passavam a ver nela a única solução possível de combate à epidemia de varíola. Em um discurso de autoridade, dada pela força do que o cientificismo assumia na administração pública, a ideia, uma ciência pensada não como hoje em dia a ciência como o espaço da discussão, mas uma ciência pensada como o espaço da afirmação da verdade. Essa perspectiva, do ponto de vista dos defensores do governo republicano e da própria obrigatoriedade da vacina, se tornava quase que uma imposição. Dizia a Gazeta de Notícias, em 5 de julho de 1904, a necessidade da vacina obrigatória não se discute, como se não fosse possível, como se não fosse legítimo, nenhum tipo de questionamento sobre a eficácia daquele meio de combate à doença. Então, essa ideia compulsória sobre a vacinação, que seria fruto de um saber que se afirma positivamente, sem meio de contestação, ela estava dada de modo muito claro pelos defensores da vacina, não abrindo nisso nenhuma possibilidade de reflexão e de diálogo sobre, de explicação mesmo sobre a sua validade. Era o discurso de autoridade da ciência que era usado naquele momento para justificar a necessidade da vacinação. Do ponto de vista dos opositores da vacina, no entanto, a questão era mais complexa. Como uma vacina, como um vírus vindo da vaca, a vacina foi pensada por muitas autoridades do período, mesmo autoridades médicas do período, como um risco, um risco ainda desconhecido, que, no debate popular, acaba sendo interpretada como uma doença a mais, um perigo a mais. A charge publicada no dia 31 de julho de 1904 na Gazeta de Notícias deixava isso claro. Entrando em um lugar no qual estavam já colocadas duas figuras depauperadas, doentes, que seriam a tuberculose e a varíola, pede a entrada uma nova figura, com uma cara mais jovem, uma cara de bebê, seria representando uma doença nova, mas é a vacina, que se apresentava não como uma cura, não em oposição à varíola, mas como mais uma doença dentro daquele contexto. E, nessa leitura, não paravam, começaram a aparecer por todo lado pelos jornais, denúncias, boatos, mentiras de que a vacinação estaria, de fato, gerando doenças e mortes por toda a cidade. Vários casos eram levantados, como a suspeita de que a própria vacinação causou o problema, que teria causado mortes, teria derretido as pessoas, ninguém chegou a falar que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré, mas, nesse contexto, já abertamente se desqualificava a vacina com mentiras e boatos que tentavam, visavam, minar a sua credibilidade dentre o público. Se apostava abertamente aqui na lógica da desinformação, uma lógica da desinformação que era disseminada por políticos, por autoridades, por jornalistas, mas até mesmo por setores médicos que, talvez por não conhecer ainda, não estar à par ainda da força da vacina como meio profilático, se colocavam abertamente, diariamente, nos jornais contra vacinação obrigatória. Isso acontecia, de modo geral, em várias folhas, principalmente no Correio da Manhã, a folha opositora do Rodrigues Alves, mas isso acabava por configurar uma certa desconfiança entre os leitores daqueles jornais sobre a força e a validade daquele método de cura. Se nem os médicos se entendiam sobre ele, se os próprios médicos colocavam em dúvida a validade daquele movimento, daquela possibilidade de profilaxia, se espalhavam imagens como essa, publicada na revista O Malho, do dia 27 de agosto, no qual uma mulher negra, conversando com outro homem, comentava. O seu mané da venda disse que o jornal do comércio, do dia 23, traz uma história dos positivistas que falam de uma vacina que é uma pouca vergonha. Eu não quero saber mais disso. Por mais que a imagem desconsiderasse as próprias visões de mundo de figuras como a senhora representada aqui na imagem, o fato é que ele expressava bem o fato de que aqueles debates médicos, os desacordos da própria medicina, causavam insegurança sobre a validade daquele método de profilaxia. Não era assim de se admirar que, nesse momento, os jornais como o Malho anunciassem que essa dúvida estava se espalhando socialmente pelo universo dos trabalhadores da cidade, dizia o jornal Malho. O pior de tudo é que a propaganda contra a vacina infiltrou-se na camada popular. Já ninguém se quer vacinar com medo de vir a morrer um dia de sífilis ou de tuberculose. Infelizmente, a varíola não lhes dá tempo de esperar esse dia. Vai matando-os desde já. Nesse contexto, foram várias as iniciativas de associações que representavam os trabalhadores de tentar dar conta do problema e de tentar entender melhor a questão. A Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, por exemplo, chega a fazer um inquérito com vários médicos perguntando justamente sobre a validade da vacinação, sobre eles fazem um inquérito com questões como se está realmente comprovada a eficácia da vacina generiana, se é aceitável que tenha a vacina imanente em si, qualquer princípio nocivo e questões do gênero que estavam sendo colocadas. E traziam nas próprias reportagens as respostas dos médicos que eram contraditórias, que não chegavam, não permitiam que eles chegassem a um acordo único. Para piorar, esse é o momento no qual a medicina estava longe de ter a força de verdade que nós hoje, após a microbiologia, podemos associar a ela. Naquele contexto, as formas de combate à varíola eram socialmente muito diversas e se apresentavam de maneira clara nos jornais do período. Você tinha, para o combate à varíola, várias versões de possível combate e cura da varíola que se apresentavam todas, no ponto de vista da imprensa, como científicas. No Jornal do Brasil, do 12 de abril de 1902, por exemplo, se tem uma nota sobre a cura da varíola. Diz o jornal, trata-se pura e simplesmente de fazer tomar ao enfermo cinco ou seis colheres por dia de levedura de cerveja, como se isso bastasse para curar a varíola. Depois, os próprios jornais traziam matérias sobre remédios milagrosos que também curariam a varíola, preservativo da varíola vendido numa farmácia homeopática, ou um remédio como o boralina, que era um tipo de xarope milagroso que curava doenças de pele, curava picada de mosquito, curava tuberculose e evita com segurança a cura da varíola. E assim por diante. Você tinha disseminado pela sociedade práticas de cura que não necessariamente se valiam da medicina digita oficial. Você tinha uma disseminação de saberes de formas de cura muito mais ampla nesse contexto. Especialmente entre os grupos de trabalhadores afrodescendentes, tinha força especial a prática do que era chamado pelas autoridades públicas de curanderismo, que eram as práticas de cura vindas das tradições negras que haviam sido criminalizadas pelo Código Penal de 1890. Passando a perseguir esses curandeiros como se fosse um exercício ilegal de medicina, a República via neles um problema. Mas ainda assim, como testemunhavam figuras como Machado de Assis, apesar da perseguição aos curandeiros, eles continuavam tendo o que ele chamava do governo da multidão. Por um curandeiro aniquilado, escapam quatro ou cinco, dizia o Machado de Assis, mostrando que as práticas de cura vindos dessas tradições afrodescendentes se mostravam especialmente fortes entre os grupos de trabalhadores da cidade, seja nos subúrbios, seja na própria região portuária, região da saúde da Gamboa, na qual se concentrava a maior parte da resistência contra a vacina nos dias finais da revolta. Do ponto de vista dos médicos, essas outras lógicas de cura não interessavam. Vendo na ciência positiva um único meio de constituição da verdade, a Diretoria de Saúde Pública publicava avisos como o seguinte no Correio da Manhã em setembro de 1904. O público, para formar sua opinião sobre a eficácia da vacina contra a varíola, não tem outro caminho a seguir, se não guiar-se pela opinião e pela autoridade dos competentes na matéria. A ideia de que o discurso de autoridade deveria bastar para garantir a validade da vacinação, ela se tornava bastante clara, por mais que você continuasse a ter gente que questionava essa validade como forma de minar a confiança na vacinação obrigatória. Desse modo, a gente precisa tentar entender essa oposição, não da sociedade como um todo, mas dos grupos de trabalhadores negros da região portuária, da região da saúde e da gamboa, a partir, não de uma lógica que era lançada sobre eles pelas autoridades, mas a partir das suas próprias visões de mundo, das suas próprias culturas e tradições. E quando a gente faz isso, fica claro que, para além dos debates médicos, essa oposição à vacinação, ou para além das próprias tentativas de manipulação política, a oposição à vacinação partia fortemente dos próprios trabalhadores. Já no dia 7 de agosto, por exemplo, o Centro das Classes Operárias, que reunia vários dos sindicatos da cidade, enviava ao Congresso um abaixo-assinado com cerca de 10 mil assinaturas se colocando contra a ideia da vacinação obrigatória. Em outra ocasião, já em setembro, 5 mil operários mandam ao mesmo Congresso uma representação contra o projeto de lei, tornando obrigatória a vacinação e a revacinação. Em novembro, era a vez da Associação Beneficente dos Cigarreiros, escreveu-os para os parlamentares se colocando contra o projeto. Em novembro, já perto da revolta, era a Associação da Resistência dos Marinheiros e Remadores, ali na própria região portuária, que protestava contra a ideia da vacinação. A gente vê assim que existia, na base do próprio mundo do trabalho, uma oposição, uma prevenção muito grande contra a ideia de vacinação. Essa prevenção era ainda mais intensa no caso dos trabalhadores negros. As representações sobre a má vontade com a vacina, mesmo antes dos dias da chamada revolta da vacina, já se manifestavam, já expressavam claramente o perfil negro daqueles que, de certa forma, representavam o desafio, o desacordo com a ideia da vacinação obrigatória. Essa sagem da revista Malho, de outubro de 1904, antes, portanto, da própria revolta, já colocava à frente do combate duas mulheres, uma mulher e um homem negros que claramente estavam ali dirigindo a manifestação. E isso estava longe de ser uma impressão do desenhista. Se a gente pega os números da vacinação, por exemplo, fica evidente que um dos locais de maior resistência à ideia de vacinação era justamente a região portuária, os bairros da Saúde da Gamboa, que contavam naquele contexto, segundo o censo de 1906, com 45.929 habitantes. E era uma região que, por vários motivos, era uma região de forte presença negra. Ali tinha, nos séculos anteriores, havia sido o espaço de chegada de milhares de africanos escravizados que entraram no Rio de Janeiro pelo cais do Valongo, mas que, em algum momento, continuaram vivendo na região, colocada um pouco à margem da cidade moderna que se tentava afirmar com a reforma urbana, que era uma região bastante decadente, com prédios antigos, com construções precárias, que se tornam, em boa parte, cortiços e casas de cômodo no qual trabalhavam esses afrodescendentes. É justamente nessa região que a gente vai notar uma das resistências mais claras à ideia de vacinação. No próprio ano de 1904, na população dos mais de 45 mil habitantes, no bairro que tinham os bairros portuários, somente 14 se apresentaram para vacinação. Não são 14 mil, foram 14, mostrando uma má vontade com a possibilidade de vacinação que era muito clara naquele contexto. A revista O Malho, do dia 15 de outubro de 1904, dizia A nota da revista O Malho deixava claro que a oposição à vacina estava presente igualmente nos bairros portuários do Rio de Janeiro, de forte presença negra, e naquele contexto também em algumas localidades da costa africana, mostrando que existia uma má vontade que podia se ligar a tradições dos afrodescendentes. O resultado disso é que a gente pode entender de maneira clara que o próprio processo de negativa da vacinação contra a varíola como meio de proflaxia em relação à doença, podia estar ligada a essas tradições afrodescendentes, que eram muito variadas, claro, mas que, de alguma maneira, viriam a ser reinventadas, recriadas, no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma maneira mais geral, na experiência dos ex-escravizados, seus descendentes, que recriam suas visões de mundo em contato com os outros povos da América. Nesse contexto, era muito marcante na própria região da saúde, na própria região portuária, a força que assumiu ali as religiões afrodescendentes. Num testemunho escrito em 1904, o João do Rio, passeando por essa região naquele mesmo ano, notava a força que ali tinham a proliferação de casas de santos, de terreiros, ligados a essa religiosidade afrodescendente. Os feiticeiros formigam no rio, espalhados por toda a cidade, do cais à estrada de Santa Cruz. Embaixo ele continua, Conheci as casas da rua de São Diogo, Barão de São Félio, Hospício, Núcio e da América, onde se realizam os candomblés e vivem os pais de santos. Por mais que fosse um fenômeno espalhado por toda a cidade, ele reconhecia, sim, naquela região portuária, uma espécie de epicentro daquela forma de religiosidade. Mesmo que já se tratasse de uma crença que não se restringia somente aos negros, ou seja, tinha vários grupos de trabalhadores brancos que também compartilhavam daquelas crenças, daquelas visões de mundo, ele se impressionava, sim, com a força específica que ela tinha nessa região. E não por acaso, ao visitar naquele ano esses terreiros e essas casas de santo para escrever suas crônicas sobre a realidade do bairro, o que o João do Rio acaba por encontrar era justamente a força com que se manifestava naquele contexto o culto a um dos orixás, que era o Obaluayê, ou Omulú, que era o orixá ligado à doença e à cura. Esse testemunho do João do Rio parece bastante intrigante à primeira vista. Por que será que em meio a uma epidemia de varíola ele encontrava nos terreiros a saudação àquele orixá que, do ponto de vista de literatos como ele, seria justamente o orixá da varíola, seria justamente o causador daquela doença? Se a gente recorre, no entanto, a essas visões de mundo, essas cosmologias afrodescendentes, a gente vai perceber que o sentido do orixá era diferente daquele que era designado pelo João do Rio. Se autores feitos do João do Rio, dentro da lógica de separação clara entre o bem e o mal, própria da tradição cristã ocidental, tentavam identificar esse orixá como orixá que causa a doença, para os próprios adeptos daquela religiosidade, era muito evidente que elas partiam de um princípio diverso desse, que elas partiam de um princípio dual, no qual o Omulu obaluaia, ao mesmo tempo que era responsável pela doença, ele era também responsável pela cura. Nos versos recolhidos pelo Edson Carneiro se dizia, Omulu vai para o sertão, Bixiga vai espalhar, ele mesmo é nosso pai, é quem pode nos ajudar. A mesma força que causa a doença seria, assim, responsável pela sua cura. O resultado disso foi explicado por autores feitos sinichalube no livro A Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, que mostrava que esse princípio dual, próprio das tradições cosmológicas afro-brasileiras, ele já era atendido no combate à varíola, numa tradição de profilaxia, que era disseminada tanto nos bairros negros do Rio de Janeiro, quanto na própria África, nas décadas e séculos anteriores, que era a lógica da varíolização. Era uma imunização que se fazia inoculando no braço do indivíduo são essa versão atenuada do vírus colhido de alguém já se recuperando da doença da varíola. Essa era uma tradição secular, que já era praticada e que expressava muito bem essa lógica, essa visão de mundo do princípio dual próprio das religiões afro-brasileiras. Ora, do ponto de vista deles, no momento em que a medicina, os médicos não se entendiam sobre qual era a melhor forma de cura, eles tinham a experiência de que esse princípio dual seria um princípio válido para combater a possibilidade da doença. A varíolização se apresentava, assim, como uma forma de proflaxia tradicional desses grupos e que eles continuavam a valorizar. Explica o Sidney. Sendo a etiologia da varíola de ordem sobrenatural, a cura teria que acontecer prioritariamente por meio de práticas rituais. Por conseguinte, e seguindo a lógica do culto almulú, cabia a seus sacerdotes, mediante procedimentos apropriados e que provavelmente incluíam a varíolização e outros rituais de purificação, aplacar a vingança de Omulú e obter dele proteção contra a peste reinante. A gente configurava, assim, pode entender assim, as motivações que geraram a força da reação popular dos moradores da região da saúde, dos moradores do Morro da Favela, do bairro da Gamboa, contra o projeto de vacinação. No momento em que os próprios médicos não se entendiam, que os próprios médicos estavam em desacordo sobre a melhor forma de evitar a doença, eles se pautavam pelos seus próprios costumes, pelas suas próprias visões de mundo, pelas suas próprias tradições. E faziam um movimento que visava garantir a validade dessas tradições e a possibilidade de continuarem a evitar a doença pelos seus próprios métodos. Se por muito tempo a historiografia viu na revolta da vacina um movimento que não podia vencer, um movimento que, como dizia o Nicolau Zepsenko, não era contra a vacina, era contra a história, o fato, porém, é que esse movimento acaba por se mostrar vitorioso ao seu fim. Por mais que a cidade estivesse cercada no 15 de novembro, o fator que acaba por tolher a disseminação das manifestações foi a divulgação por parte do governo de uma norma que explicitamente, de um boletim que explicitamente dizia que o governo já declarou que a vacinação não é obrigatória se não para alguns institutos oficiais. Não há razão para continuar o protesto que até agora está sendo feito. Em outras palavras, o governo recua abertamente da proposta de obrigatoriedade da vacinação, acabando com os motivos daquela manifestação popular. A revolta acaba não pela força militar, mas porque o motivo que fazia as pessoas irem às ruas protestar tinha também acabado. O projeto de vacinação obrigatória estava morto como representado nessa charge da revista O Malho de dezembro de 1904. Se afirmava, sim, a vitória do movimento. Que consegue atingir, do ponto de vista, pelo menos, desses trabalhadores da região portuária, conseguir atingir seus objetivos, que era garantir a possibilidade de que eles continuassem a exercer suas próprias práticas de cura. Essa era uma vitória, no entanto, que evidentemente veio acompanhada de muitas derrotas. A começar pelo fato de que, frente à força que esses grupos expressaram nas ruas naqueles dias de novembro de 1904, os governos republicanos intensificaram a repressão aos trabalhadores negros e às suas tradições. Nos dias que se seguiram à revolta, a polícia promoveu levas e levas de prisões que tinham como alvo privilegiado jovens homens negros que eram recolhidos à detenção e enviados depois à Ilha das Cobras numa transformação evidente desses trabalhadores negros nos inimigos principais da república. No testemunho de um contemporâneo, que era o escritor Lima Barreto, em seu diário, ele dizia Eis a narrativa que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava a torto e a direito pessoas que encontrava na rua. Recolhia-as às delegacias e depois juntava-o na polícia central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhe os costas das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desafiadamente. Eis o terror do Alves, do Rodrigues Alves. Então, essa ideia de que, a partir desse momento, a repressão, a tentativa de controle das culturas negras veio se afirmar muito mais intensamente. Como uma derrota ainda pior, no entanto, o que a gente pode verificar é que essa prevenção em relação à vacinação obrigatória acabou por resultar, como era de se esperar, na própria disseminação da doença. Se a epidemia de varíola, em 1904, fez com que, nos anos imediatamente posteriores, 1905, 1906, 1907, a contaminação por varíola diminuísse, na medida que o grande número dos infectados, em 1904, evitava que ela se espalhasse rapidamente nos anos seguintes, em 1908, a gente tinha, mais uma vez, um quadro de uma epidemia de varíola que se mostrava ainda mais forte, ainda mais intensa do que aquela de 1904. Segundo o Correio da Manhã, essa epidemia de varíola de 1908 chega a vitimar 6.532 pessoas, mostrando a tragédia de uma postura oficial em relação ao projeto de vacinação obrigatória que ignorava solenemente, que não levava em conta as aspirações, as perspectivas e as culturas dos vários grupos espalhados pela cidade. A gente tem, assim, na Revolta da Vacina, um episódio capaz de exemplificar e de ilustrar muito bem as tensões que marcavam o início da República. As tensões entre a luta de vários trabalhadores, especialmente os trabalhadores afrodescendentes, pela afirmação de seus direitos, da sua cidadania, das suas próprias culturas e uma república que tentava se afirmar com perfil moderno, tendo nesses trabalhadores como alvos supostamente passivos. Se a força pela qual esses trabalhadores se manifestaram pelas ruas mostrava abertamente que eles tinham uma lógica própria e que lutavam para se respeitar essa lógica própria, nós sabemos que essa é uma luta que ainda demoraria muito para ter o seu resultado final. A revolta da vacina é um capítulo importante dessa história, mas está longe de ser o único. Para quem quiser se aprofundar nisso, a própria fundação Operceu Abramo lançou o livro As Barricadas da Saúde, Vacina e Protestos Popular no Rio de Janeiro da Primeira República em 2002, um livro de minha autoria, e eu convido vocês para acessar esse livro, para se informar melhor sobre a revolta, e eu fico por aqui. Muito obrigado.